Fala galera, beleza pura? É, tô aqui no Estúdio Automotivo e vim buscar essa joia que tá aqui atrás. Eles sempre fazem essa festa, né? Colocam aí uma capinha pra dar aquele tchan. Já tem muitos anos já, não tem? Vocês têm essa... Pra entregar o carro, faz esse... Isso foi desde o começo. Desde o início, né? Desde o início, a gente cobre direitinho. Tem que proteger, né? Tem que proteger, né? Entregar, é tipo um presente. O cara tá abrindo o presente dele ali. Tem que chegar e desembrulhar. Desembrulhar, é isso aí. Então, eu tenho certeza que todo mundo tá curioso pra saber o que foi feito no carro. Então, tem um clipe bem legal mostrando as etapas desse serviço que foi feito no carro. Assiste e daqui a pouquinho eu volto. Olá pessoal. Acabamos de receber aqui o carro do ADG, né? O Alexandre da Raitor. Esse Mareia, um carro que tem 13 anos. O carro que não tá muito bom. Porém, ele tem alguns detalhes que precisam ser corrigidos. Detalhes estéticos, tá? Eu vou mostrar pra vocês o carro que ele tá todo sujo. Ele tá vindo de São Paulo. Inclusive, todo cheio desses insetos, né? Que tá pegando durante o caminho. E pra quem não sabe, isso costuma manchar a pintura, tá? Mas esse carro, ele vai ser trancado por completo e ele vai ser protegido com cerâmica e troca. Então, como o carro chegou agora, nós vamos fazer uma avaliação dele pra gente montar o projeto. E depois nós vamos mostrar pra vocês, no decorrer do tempo, como é que vai ser feito isso. O que é que vai ser feito nele no resultado. Bom, agora aqui no Mareia do Alexandre, a gente tá na fase de descontaminação da pintura e de algumas partes que a gente não conseguiu eliminar no processo de limpeza, a primeira limpeza. Então, como que consiste isso? Esse carro, ele foi lavado, foi feita uma limpeza detalhada nele, né? Onde a gente já mostrou nas imagens pra vocês. Mas acontece que fica alguns resíduos que a gente não consegue eliminar nessa primeira fase. Então, agora a gente vai pra etapa de descontaminação da pintura com clay bar. E a gente também vai utilizar o vapor pra gente tirar aqueles resíduosinhos que na limpeza detalhada ainda não conseguiu tirar. O carro, o carro, que ele já tem um certo anel de 2004, né? Então, muita coisa já aconteceu. Então, alguma coisinha fica agarrada, às vezes, numa emblema, numa borracha. E isso a gente vai eliminar nesse processo de descontaminação. Vamos lá pra ver. E aí Bom, a gente já fez o tratamento. da superfície com a clay bar. E agora a gente vai trabalhar com o vapor. Inclusive, o Alexandre, apesar de todo o carinho que a gente tem pela Hightorque, esse adesivo aqui a gente vai ter que tirar. Por quê? O carro, ele vai ser polido nessa parte. Nós vamos aplicar nele o Ceramic Pro e esse tipo de adesivo, normalmente, ele tem que ser retirado. Mas aí não tem problema, não, né, Alexandre? Depois você coloca um novinho em cima de um carro que vai estar realmente novo. Vai ser muito legal. Tchau, tchau 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 E aí, turma, gostou? Bacana, né? Trabalho top, de primeiríssimo aí, né? Tanto produto, né? Tanto detalhe para ser cuidado, para ser tratado e protegido. Então eu vou conversar aqui agora com quem entende. Não é não? Ó, vamos lá. E aí, Carlos, como é que tá? Como é que tá, Alexandre? Legal? Legal, chefe. O que foi feito nessa joia aí? Conta para a galera. Acho que muita gente deve estar curioso para saber. É, o carro, Alexandre, é um carro muito bom, né? A gente, inclusive, na chegada do carro a gente percebeu isso, porém, é um carro de 2004, né? 2004 já teve o retoque, né? Já teve algumas coisas que surgiram e o próprio desgaste do tempo, que é um carro de uso, mas é um carro bom. Então, o que nós fizemos nele foi aquele trabalho de detalhamento, né? Para a gente fazer uma limpeza profunda e a preparação para a aplicação do Ceramic Pro, que é a proteção da pintura. Então, esse carro hoje, além de ele estar com a estética dele em cima, a gente tem também um trabalho de proteção de pintura, que é o Ceramic Pro, que é a melhor proteção do mundo, né? Nossa, eu tô curioso para ver, Carlos. Mostra para nós. Abre as portas da esperança aí para a gente. Ah, o Luiz e o Carlos vai tirar. Olha só. Vamos descobrir a noite. Olha aí. Ui, maravilha. Olha só. E o carro vinho. Que isso? Olha aí, turma. Sente só. Tá molhado não, tá? Tá com um brilho molhado. A maré mais nova do Brasil. Olha só, turma, como é que o carro tá impecável. Impecável. Pô, ficou muito legal, viu, Carlos? Ele dá essa sensação de tá como se fosse um brilho molhado, né? A impressão é. É uma profundidade, é esse mesmo que fala? A profundidade do brilho? É um brilho profundo. É um brilho profundo, né? Eu vi que tem um outro carro que tem uma cor parecida com essa que eu vi, inclusive, lá no Instagram de vocês. Tá ali aguardando o dono vim buscar também, né? É um Chevrolet Mosa. É. Um lindão também. É uma cor, né? Bem parecida. Bem parecida. Bem legal também. Essa cor é uma cor muito bonita, né, Alexandre? É uma cor que ela agradece mesmo. Quando recebe esse tipo de tratamento, é outro carro. Apesar de que tem uma coisa interessante aí, que muitas vezes a pessoa pensa que só cor escura é que brilha, né? Todas as cores brilham. Entendi. Cada cor, uma mais que a outra. Intensidade, né? Diferente, né? Todas brilham. Inclusive o branco, o prata, né? E aí o gráfico, quando você faz um tratamento desse, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Bom, aqui então por fora a gente vê todo o resultado do trabalho de descontaminação, a parte de polimento técnico. Foi aplicado aí então a Ceramic Pro 9H, que é um produto diferenciado, né? Não é qualquer pessoa que coloca, né? Não, com certeza. Isso, eles fazem um trabalho, você tem que receber um treinamento desse pessoal para poder trabalhar com isso. É interessante aí. Inclusive, no estúdio, como eu disse, nós nos sentimos até honrados, porque nós somos um dos primeiros do Brasil. Ah, tá. Para fazer a... No Brasil é um dos primeiros a utilizar? A ser convidados, né? A trabalhar com o Ceramic Pro. Eu sei, depois que eu comecei a colocar vídeo da Estúdio e Ceramic Pro, apareceram outros que buscaram esse produto também aí para poder trabalhar, né? Maravilha. Bom, então vamos fazer o seguinte, por dentro aqui. Eu vi que, eu estava vendo aqui no clipe que deram um talento aqui, lavaram por dentro, né? A capinha, olha só que interessante, eles protegem todo o vidro do carro com plástico, protegeram ali os pedais, colocaram ali os plásticos e o carro está com cheiro de carro novo, praticamente. Deram uma geral, vocês chegaram, vocês acompanharam aí no vídeo, né? Esse banco foi todo lavado e aqui esse produto que foi colocado aqui, eu vi que estava escrito o Ceramic Pro também, nesse produto que foi jogado no banco. É parecido com aquele que usou no banco de couro daquele BM Azul meu? Pois é, senhor. Lembra que a gente fez aquele vídeo que eu passei a sujeira e tal? O que que acontece? O tecido, ele recebe um outro tipo de produto, é o Ceramic Pro também, porém têxtil. Ah, tá. Que foi um produto desenvolvido para tecidos, né? Então tá bom, então o banco que tem veludo, tecido ou qualquer outro, ele recebe esse tipo de tratamento. Proteção, Ceramic Pro, porém específico para o tecido. Tudo, plástico, painel, tudo? Tudo protegido com Ceramic Pro. Legal, galera. Inclusive agora, com o Ceramic Pro, interessante assim, salientar, que às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas vem cá, tô fazendo a proteção na parte interna do carro, serve pra quê? O que que acontece? O Ceramic Pro, além dele não reter poeira, né, essa sujeira que vai com o tempo até oleosa, o Ceramic Pro, ele evita ou reduz demais a incidência do ultravioleta nas partes plásticas. Ah, sim. Que é o que vai desgastando, que vai ressecando, né, trincando essas peças plásticas de borracha? E é o que acontece. Então, o Ceramic Pro, ele mantém as peças com um estado de mais novo, né, no caso desse carro que você viu, o painel dele hoje, ele apresenta uma qualidade muito melhor. Se você for comparar um outro carro, né, desse mesmo ano, for comparado com o seu, você vai ver que a diferença é muito grande. Interessante. Isso por conta do Ceramic Pro. Olha só, tudo aqui recebe, colocado aqui um selinho. Isso, selinho. Isso daqui é um tipo de um certificado de aplicação comprovando que além da estúdio automotivo tá apta, ela é autorizada pra poder aplicar e tá aqui, ó, a comprovação disso. É isso aí. Bem legal. E o motor também recebeu talento? O motor também recebeu talento. Olha, vamos mostrar pra turma. Vamos lá. Coisa linda, hein? Olha que bacana, galera. Uma limpeza, ela é semi-seca, que a gente pode dizer assim, né? Não é que ela, não tem aquela quantidade de água jogando, molhando contatos elétricos. Tem um cuidado aí pra não acontecer esse tipo de problema, deixando limpo, porém, sem usar aqueles produtos derivados de petróleo, diesel, nada disso, né? Nada disso. Na verdade, a gente tá usando aí, a gente usou um produto pra limpeza e esse produto, inclusive, depois, a gente vai mostrar ele em nosso canal. Ah, a limpeza. Pra um negócio de limpeza diferenciada e também foi utilizado o vapor, né? O vapor também. Vocês vão fazer uma matéria bacana sobre vapor também, não vão? Vamos fazer. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvida com relação a esse tipo de procedimento, galera, máquina de vapor. Tava conversando aqui agora com eles. Vai vir um vídeo muito legal falando sobre isso, tá? Fiquem ligados no canal da Estúdio. Pra esclarecer mesmo, isso aí, desmistificar essa questão da limpeza vapor, né? A gente vai falar de... Onde ela é recomendada, as limitações, as vantagens, tudo isso pra turma. O que você deve usar, né? Quando ela realmente é eficiente, né? E o que fazer pra que ela se transforme num equipamento que realmente atenda. Maravilha. Isso vai ser legal. O canal da Estúdio Automotivo tá na descrição do vídeo, ó. Entra no canal deles do YouTube. Acompanha também no Instagram, que tá sempre colocando uma foto legal. O fotógrafo que tá aqui, ó. O fotógrafo tá aqui, o Luiz tá aqui. Sempre abastecendo com uma coisa diferente. E eles querem investir mais tempo pra levar a informação, desmistificar um pouquinho, né? Tirar essa coisa de pode isso, pode não pode isso e tal. Acho que é legal. Até pra quem pensa em abrir um negócio no futuro aí também, né? Um negócio ligado a essa área, né? Porque tem muito isso, né? Muitas vezes a pessoa, ela imagina que se ela comprar um determinado tipo de equipamento ou mesmo ela entrar no negócio, né, de carro, que hoje tá crescendo bastante. Inclusive não só homem, mulher também. A gente tem visto tantas, no nosso caso, no nosso ramo, muitas detalhes aí, né? Isso eu acho, assim, fantástico, tá? Eu, 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 é uma coisa que a gente até vem conversando. Como que as mulheres, elas estão entrando no ramo e... É a mudança no próprio, o próprio, é a situação que o país tá, né? É, e a capacidade, né? É. A capacidade delas. Então, assim, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Maravilha. O caso, te agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho, é o segundo Maré que você faz pra mim, né? É o segundo. Né? Um foi feito há belos anos atrás aí. A verdade, acho que foi o primeiro, né, Alexandre? O vermelho, né? É, o vermelho. É, o vermelho. É, o vermelho foi o primeiro. Foi o primeiro. Há muitos anos atrás. Esse aqui é o segundo. Esse é o segundo Maré. Esse é o segundo Maré. Eu acabei voltando, né, eu acabei comprando esse daqui pra deixar ele guardado. Uma das coisas que me chamou muita atenção e eu quis pegar esse carro foi a parte de mecânica dele que tá, foi pouco mexido. Praticamente intacta, né? Tá tudo no lugar, o reservatório de expansão ainda é original. Então, agora a gente vai dar um tapinha na mecânica, vai ficar perfeito. Ah, toma bastante cuidado, né? Porque agora eu vou mexer na mecânica, proteger ele direitinho. Isso. Futuramente eu quero dar um talento aí nos para-choques, essas coisas aí que... Certo, aí vamos marcar, né, uma outra linda dele. Exato. E aí vamos terminar essas partes. Maravilha. Agradecer mais uma vez aí o Carlos, o Luiz, cheguei aí, o Luiz tá aqui, as duas peças raras aqui, meu amigo, é trabalho de muitos anos, é muito tempo que eu já sou cliente da galera aqui. Família, né? E é bacana ver que a Estúdio Automotivo tá crescendo e inspirando profissionais nesse segmento. Um abraço pessoal lá do Ceará, lá de Fortaleza, que inspiraram em vocês e que vem fazendo também um trabalho bacana. A gente fica muito satisfeito, viu? Beleza. Deus ilumine todos vocês, que vocês prosperem, que precisar do Estúdio Automotivo e a gente tá aqui. Maravilha. Um abraço turma. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece o like não. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.